Olá gente, como está vocês? Tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que esteja tudo bem com vocês também. Hoje vou trazer a receitinha de uma brinjela empanada, que é uma maravilha. Falando tanto que ela é bom para quem está de regime, né gente? Maravilhosa. Principalmente para quem tem corosterol alto e fiquei sabendo também que ela é ótima também para reduzir também a diabetes. Então gente, bora fazer o uso na nossa alimentação com esses produtos que são ótimos para, principalmente hoje em dia, né? Tantas enfermidades, tantas coisas que estão acontecendo e nós temos que colocar essas coisas que são boas na nossa alimentação. Eu particularmente amo brinjela, de todo jeito. Aí no canal já tem ela com carne moída, agora tem ela empanada. E daqui um dia eu vou fazer ela recheada, tudo de bom. Mas desde já peço para vocês que se inscrevam no canal, para vocês sempre estarem recebendo vídeos como esse, viu gente? Vídeos maravilhosos. São vídeos simples, mas são vídeos muito ótimos, viu? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E logo após a nossa vinheta, fique com essa receitinha maravilhosa. Vamos lá de receitinha pessoal. Ó, para essa receita eu vou precisar de quatro ovos, 150 gramas de queijo ralado, viu? Queijo minas, vou precisar de duas brinjelas, cebola, essa cebola que eu bati ela no liquidificador, que essa cebola aqui é aquela cebola de molho, viu gente? A gente faz a conserva dela e eu vou colocar aqui misturado no meu... Ó, vou colocar uma colherzinha de tempero de alho, se vocês não tiver o tempero, pode passar o alho e colocar junto. E uma colherzinha de pimenta do reino, ó. Eu vou colocar aqui uma colherzinha. Uma colherzinha de pimenta do reino. Uma colherzinha de tempero. Vou colocar aqui duas colheres de cebola batida. Vou misturar bem aqui e volto com vocês. Sal a gosto, viu gente? Bate bem, viu? Com fuê ou com garfo, se você estiver em casa. Mistura muito bem. Vou colocar aqui um fio de azeite, viu gente? Ou óleo, se você estiver. Se não quiser, pode colocar também. Quem tiver o papel manteigado, pode ser ele também, ok? Estou passando esse olhinho aqui só para ela não grudar. Vocês vão vir aqui, ó. Vai colocar a brinjela aqui. Vai passar ela. Vai vir aqui e passar no ovo. No ovo não, no queijo. Passou aqui no queijo. Vou fazer tudo assim e volto com vocês. Terminei aqui. Passar. Agora eu vou levar ao forno a 250 graus. Na hora que estiver adoradinho, vocês podem desligar e retirar, viu? Estamos aqui passando, pessoal. Ó, deixa eu deixar um recadinho para vocês aqui. Vocês sabem que brinjela já é maravilhosa, né? Para a pessoa que faz regime, né? Ela é ótima para a pessoa que tem corasterol. Vim falar aqui, disse que ela é boa até para curar também a pessoa que tem diabetes, gente. Olha para vocês verem que maravilha. Então, faz e come bastante, gente. Essa aqui vocês podem comer muito mesmo. O queijo também, ó. Então, não tem problema. Nos temperinhos que a gente colocou ali, ela vai ser assada. Então, sem perigo de qualquer coisa. Então, é isso aí. Se você estiver gostando do vídeo, ó. Manda like para cima aí, viu? Se inscreva no canal e ativa o sininho para você receber as notificações que eu estou pensando aqui de trazer umas receitinhas dessas aqui mais, né? Para a pessoa que faz regime, para a pessoa que tem diabetes, corasterol. Vocês me ajudando aí vai me animar e eu vou trazer mais, ok? Pessoal, aqui eu... Essas aqui eu acendo no fogo. Estou dando uma... uma crocança nela aqui na panela na... Eu estou colocando direto lá em trás para a gente assar aqui para nós fazer o teste. Olha, você vê que lindo. Tudo de bom. Pessoal, prontinho, ó. Já estou aqui experimentando. Tudo de bom. Maravilhosa, viu? Faz que vocês vão amar. Fica com Deus e até o próximo vídeo, viu? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Vocês que não são inscritos, que chegam aqui, dão uma passadinha, né? Para assistir e ver esse vídeo aí. Vocês gostou? Seja muito bem-vindo para ficar conosco aqui no canal. Um beijo e fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.